A gente estava falando um pouquinho sobre esse setor aí, eu queria falar um pouquinho de Unifique, uma outra empresa do setor de internet fibra ótica que vai entrar na Bolsa e aí eu queria saber a opinião do Thales, como que você vê de certa forma esse papel, o setor como um todo, essa tendência de capitalização na Bolsa também? A Unifique eu acho uma empresa muito redonda, inclusive eu tive uma reunião com eles ontem, eles foram considerados por dois anos consecutivos a melhor operadora de internet do Brasil, olhando os indicadores operacionais, eles crescem de forma bastante sustentável, porque a rotatividade da base de assinantes é muito pequena, diria que é uma referência para o setor, a inadimplência deles também é muito baixa, ou seja, eles crescem com qualidade, as cidades que eles entram, eles conseguem fazer um take-up de rede bastante elevado, take-up nada mais é o quanto que você ocupa da sua rede, a sua rede passa na frente de 100 residências, a Unifique ela ocupa por volta aí de 30, 40 residências, era um curto período de tempo, isso faz com que a receita acompanhe relativamente bem o investimento, e além do mais, ela tem aí feito um bom trabalho em termos de M&A, foram 16 aquisições nos últimos dois anos, e também tem crescido bastante em termos orgânicos, adicionando aí por volta de 13 a 14 mil clientes por mês, o que equivale ao crescimento mês contra mês na casa de 4, 5%, e no ano contra ano, entre 50 e 60. Uma história muito parecida com a desktop, crescimento orgânico, crescimento VMA, uma boa rentabilidade, um bom retorno sobre investimento, e eu acho a gestão de ambas empresas muito boa, e eu tenho aí até uma leve preferência por Unifique, se a gente for desconsiderar preço, qualidade de ativo, um versus o outro.